Andando pela rua, o meu pé torceu e eu levei uma queda da minha própria altura, rompendo todos os tendões desse dedo. Entrei numa crise de depressão e síndrome do pânico. Escuto vozes, vejo vultos, o medo de sair da rua. Os relatos que você acabou de ouvir são da Denise e do Fabrício, dois cariocas que enfrentaram um drama comum a milhares de brasileiros. Eles tiveram que vencer uma longa batalha para ter acesso a um benefício previsto em lei, o auxílio-doença. O acidente de Denise foi há dois anos. A digitadora precisou colocar um pino no dedo. Quando foi pedir a renovação do benefício para tratar das sequelas, se surpreendeu com o atendimento que recebeu de uma médica perita da Previdência Social. Simplesmente nem olhou para mim. Ela pegou, não leu o laudo do médico, só olhou assim para a minha mão, não leu o laudo do médico e disse que estaria me encaminhando para um centro de reabilitação. Fabrício também não conseguiu a renovação do auxílio para continuar o tratamento psiquiátrico. Como eu já estava com a liberação do INSS, eu tentei voltar a trabalhar para poder arcar os custos da minha casa. Não passei nos anos de retorno. Para muitos trabalhadores como Denise e Fabrício, o jeito é procurar a justiça. O estudo do IPEA mostrou que quando chegaram aos tribunais, 46% dos pedidos de concessão ou renovação de benefícios negados pelo INSS foram concedidos nos 10 primeiros anos dos juizados especiais. A falta de peritos especializados para decidir se o benefício deve ou não ser liberado e dera a lista de questionamentos dos segurados. Queixas que essa especialista conhece bem. A reclamação deles é do atendimento, porque eles não são examinados, ele não passa por bateria de exame. E lá no perito do juízo, ele passa pelos testes que tem que fazer. O médico já é da patologia dele. Para o juiz federal, Marco Falcão, a carência de profissionais especializados é um vício grave na estrutura administrativa do INSS. Chega lá com um problema na unha, você vai receber o mesmo tratamento, vai ser avaliado por um médico, o mesmo médico que pode avaliar uma outra pessoa que tem um problema cardíaco, um problema psicológico, etc. Quem está do outro lado do balcão apresenta números e se defende. O presidente da Associação dos Peritos diz que os médicos representam apenas 10% dos servidores da Previdência, mas são responsáveis por 60% do trabalho. Um excesso que obrigaria o profissional a concluir uma avaliação em apenas 20 minutos. Quando o perito passa a ter uma demanda maior e ele não consegue atender, isso vai gerando estresse, adoecimento. É possível que se ele tentar atender, ele não vai conseguir ter a mesma qualidade que atenderia se ele tivesse o cotitativo normal. Se ele não atender, isso vai gerar um estresse dentro do próprio relacionamento dele com as suas chefias, com o próprio segurado que vai ser atendido. A perícia médica é obrigatória para a liberação do auxílio-doença e a concessão da aposentadoria por invalidez. O trabalhador tem que ser contribuinte da Previdência. Ele primeiro deve procurar o médico pessoal. Constatado o problema, o passo seguinte é levar o laudo para o médico da empresa, que vai encaminhá-lo ao INSS. A marcação da perícia é feita pelo próprio trabalhador pelo telefone 135 ou pelo site da Previdência Social. Se a incapacidade é definitiva, o INSS concede a aposentadoria por invalidez. Se for provisória, o auxílio-doença deve ser liberado em até 45 dias. Se negado o pedido, o trabalhador pode recorrer no próprio INSS. São três instâncias administrativas. Solicitar a reconsideração ou nova perícia, acionar a Junta de Recursos da Previdência e, por fim, o Conselho de Recursos da Autarquia. Tudo feito na própria agência onde se iniciou o processo. Como desconhece boa parte dessas informações, muita gente procura a justiça assim que houve a primeira negativa do INSS. Só no Rio de Janeiro, os Juizados Especiais Federais começaram um ano com mais de 64 mil processos relacionados a direitos previdenciários. A falta de conhecimento do segurado sobre o funcionamento da justiça também ajuda a explicar o número de casos. Sem informação acerca do funcionamento, acha que aquele juiz é aquela pessoa que deveria estar recebendo ela lá na prestação de serviço público, quer dizer, o agente do INSS, o agente da saúde, enfim, todos os segmentos da sociedade. Essas falhas mostradas na reportagem não se restringem ao Rio de Janeiro. Ao contrário, segurados de todo o país sofrem com a falta de estrutura do INSS. No Rio Grande do Sul, as ações contra a Previdência eram tantas que a justiça decidiu criar um sistema exclusivo, só para viabilizar as perícias. Aqui no Rio Grande do Sul, quem teve uma resposta negativa em uma perícia do INSS pode resolver o problema sem necessariamente ter de esperar por uma decisão judicial. Desde agosto, funciona na capital um sistema de conciliação pré-processual, o Sicopreve. Nessas cinco salas, 35 médicos atendem os segurados, que já chegam com as consultas agendadas. Nós estamos agendando as perícias todas com um prazo mínimo de 30 minutos. Então, as pessoas têm 30 minutos para serem examinadas pelo perito e receberem o laudo. Isto realmente é um grande diferencial. Para atender a demanda, profissionais de diversas especialidades foram contratados pelo Judiciário. Se o médico confirmar que a pessoa não está apta para o trabalho, o passo seguinte é uma audiência de conciliação. INSS e o autor se encontram em, no máximo, 30 dias. As perícias que o perito deu negativo, nós reencaminhamos as varas para que elas andem na vala comum dos processos das varas. Não há dúvida que as pessoas, ao entrarem no Sicopreve, elas se sentem acolhidas. Elas sabem que elas serão não só acolhidas, mas muito bem tratadas, bem recebidas. Foi o que aconteceu com Cristiane. O filho de 11 anos tem epilepsia desde que nasceu. E por isso, a mãe não consegue se estabilizar em nenhum emprego. A cada crise de Tiago, ela era obrigada a sair do trabalho para cuidar do menino. A esperança é que, depois de conhecer as limitações do menino, os médicos sejam favoráveis à concessão de um benefício assistencial. Foi muito bem entendido, tanto ele quanto eu. Muito atenciosa, ótimo, os melhores médicos daqui. 100% bem menor que o INSS.